Música Boa tarde, gente. Eu não poderia ter uma oportunidade melhor para falar do que depois do Newton, porque realmente ele tocou naquilo que eu acho que é o nosso principal problema. Ou seja, será que os nossos filhos e netos terão um planeta para habitar? Eu sei que esse é um lugar para ser otimista, para olhar para frente com sonhos, com as expectativas, etc. Mas eu realmente estou muito preocupado. Tenho seis filhos e oito netos. Sou empreendedor há muito tempo, como vocês devem ter ouvido falar ou lido. E eu tenho minhas dúvidas se meus netos terão um planeta para habitar. As moscas, as baratas, os mosquitos, eles com certeza vão ficar por aqui. Agora nós, eu não tenho tanta certeza. E eu fiquei pensando, me preparando para esses momentos com vocês, empreendedores, o que eu poderia deixar de valor? O que eu poderia deixar como contribuição perene? Primeiro, eu queria deixar uma pequena contribuição de algo que vai acontecer logo mais. que é a apresentação do Davi Braga, do Davizinho. Se preparem para algo que vai deixar vocês de queixo caído. Realmente, eu comecei o dia muito pouco otimista, principalmente olhando para o que temos lá em cima, na Seara Política, que controla esse país, sem muitos sonhos, sem muitas expectativas, porque eu não vejo muitos alentos no curto prazo. E aí, a mensagem que eu tinha comigo era nós vamos ter que fazer. Nós vamos ter que fazer. Se a gente esperar dos políticos que mudem o nosso país, nós estamos fritos. E depois que eu assisti ao Davi, hoje de manhã, no epicentrinho, e o Ricardo me colocou para falar, depois dele, que foi realmente uma tarefa praticamente impossível, porque esse menino representa futuro. Vocês vão entender do que eu estou falando logo mais. Eu saí muito mais animado, com muito mais expectativa, porque eu creio que está nascendo uma geração no Brasil que tem chances de virar o estrago feito nos últimos anos, nas últimas décadas. Como eu fui apresentado? Eu sou um resolvedor, todo mundo na minha empresa tem o mesmo cargo, o mesmo cartão de visita, e assim há mais de 20 anos. E é uma questão de atitude, quer dizer, você estar aqui com o objetivo de agregar alguma coisa, de resolver algum problema, de encantar alguém, e assim por diante. Problemas temos suficientes. Eu queria, em alguns minutinhos, contar um pouquinho da minha história. Eu cheguei aqui quase 25 anos atrás, eu praticamente não falava português, e eu tinha dinheiro suficiente para comer e dormir por 30 dias. Essa foi a minha startup no Brasil. Nesses 30 dias, eu arrumei uma posição para tocar uma pequena empresa de software, uma área que eu não entendia absolutamente nada. Porém, alguém apostou no meu espírito empreendedor, e eu comecei a tocar essa empresa. Essa empresa pertencia ao grupo DynaCon, para os mais antigos, existia o tal do DynaVision, naquele videogame. daquela época, era uma empresa desse grupo. 16 meses depois, em função da tal da CEI, Secretaria Especial da Informática, eles decidiram se desfazer dessa empresa, eu fiz a minha primeira aquisição no Brasil, isso de alguém que 16 meses antes tinha chegado aqui, com aquele capital inicial que eu falei para vocês. De lá para cá, os negócios foram crescendo, hoje temos algumas empresas, a principal dela é uma empresa de relacionamento multicanal, a Proxys. a Proxys atende empresas como Harley-Davidson, Louis Vuitton, Novartis, AstraZeneca, Laili, Lichel, Nestlé, etc. Sempre cuidando dos clientes e dos clientes. E o que eu aprendi nesses quase 25 anos empreendendo no Brasil? Se você trabalha direito, se você acredita naquilo que você está fazendo, se você caminha a última milha para fazer acontecer, não somente ter a ideia, mas tem que ter a execução, esse é um país com muitas oportunidades, apesar das dificuldades. Eu passei um tempo atrás, três semanas na China, a convite do governo chinês, foi uma viagem marcante para mim. E quando eu voltei de lá, conhecendo várias áreas em desenvolvimento, como áreas grandes, áreas pequenas na China, meus amigos empresários me perguntaram, e aí? Eu falei, esse país é uma coisa incrível, as empresas lá têm muito sucesso por causa do governo. Agora, quem tem sucesso aqui é apesar do governo. Não é verdade? E isso resume bastante da mensagem, quer dizer, nós temos que fazer a nossa parte, independente de qualquer coisa, apesar de estarmos numa situação global e local bastante preocupante, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que garantir a nossa própria sobrevivência. As simple as that. E a apresentação do Newton mais propícia impossível ser. e isso se dá como? Para os jovens empresários presentes, para os que empreendem e querem ter sucesso nos seus empreendimentos, você tem que ter um propósito maior. tem um livro de muitos que eu li na vida, que me impactou muito, que é A Busca de Sentido, do Viktor Frankl, que diz o seguinte, aquele que tem um propósito maior, aguentará qualquer tempestade. Aquele que não tem propósito, até o ar-condicionado incomoda. Então, nós temos que ter um propósito maior. Eu comecei falando do planeta, mas tem o planeta, tem o país, tem a cidade, tem o bairro, tem a sociedade, tem a família, e assim por diante. E nós temos que começar essa mudança em tudo aquilo que a gente faz. Buscar a razão de ser, ou em francês, a raison d'être, de tudo o que a gente faz. inclusive em empreender, é fundamental para que a gente tenha um fôlego, para que a gente tenha um combustível que nos permita superar qualquer tipo de dificuldade que a gente vai encontrar na execução daquilo que a gente se propõe a executar. Faz sentido? Quantos aqui já têm empresa? Levantem a mão. Mais ou menos metade. Ou seja, metade já tem empresa e a outra metade não preciso nem perguntar. Estão aqui porque querem ter a sua empresa. Está certo? Então, principalmente para aqueles, para a segunda metade, que ainda não têm as suas empresas, procurem entender com profundidade o que que você realmente quer. O que te move? É uma pergunta muito importante a gente ter a resposta. O que te move? O que te faz ir daqui até ali? Por que que você foi até ali? Quando você acordou de manhã, o que te fez fazer aquilo que você fez? O que te move? Quantos de nós paramos para pensar sobre isso? O que nos move? Aliás, a própria frase parar para pensar, parar para pensar, é interessante, não é? Porque o ser humano, ele é tão limitado que ele não consegue fazer isso aqui. Caminhar e pensar, não consegue. é muita coisa, complicado. Tem que parar para pensar. Aí caminha, aí para para pensar. A gente não consegue pensar andando. Percebem? A gente tem que parar para pensar. Brincadeiras à parte, nós temos que parar para pensar. Eu acho que toda a humanidade precisaria parar para pensar. porque se continuar fazendo sem pensar, os resultados estão naquele primeiro gráfico do Newton, que há anos atrás já foi colocado pelo ex-vice-presidente dos Estados Unidos. Certo? Aquilo é gritante. Quantos anos se passaram? 12, 15 anos? E tem gente até hoje negando o aquecimento global. Como pode uma coisa dessas? Me lembra aquela cena do Titanic? Todo mundo entendeu, não é? 99% da humanidade está tocando violino. Estou exagerando? Desculpem, é só 98%. Todo mundo tocando violino, gente. Não dá. Não dá para tocar violino quando a gente pensa no planeta. Não dá para tocar violino quando a gente pensa no nosso país. Eu amo esse país. Meu coração sangra todos os dias quando eu vejo o que está acontecendo. Quando eu vejo a falta de perspectiva política no curto prazo. Mas eu garanto para vocês que vocês vão ter muito mais alento depois da apresentação do Davizinho. Porque tem esperança. Ela está nascendo nas bases. Ela está nascendo aqui. Em quem está aqui? Quem está aqui é gente que vem com as mãos assim para levantar, para fazer, para criar alguma mudança, para criar algo novo, agregar valor, mudar a vida das pessoas para o melhor, para o bem. Está nascendo aqui uma geração, eu sinto, eu converso com muitos jovens. Uma das minhas startups, a minha sócia, quando entrou na sociedade, tinha 18 anos. E já era de tempos empresária. Então está nascendo aqui uma geração que não é movida ao lucro como razão de ser. Se a gente perguntasse para 100 empresários 20 anos atrás, 30 anos atrás, por que você tem uma empresa, a resposta de 9 de cada 10 seria para obter lucro. Isso é um objetivo desculpem, tão pequeno, tão mesquinho, que não motiva nenhuma pessoa que tenha um pouco mais de conteúdo. Nós precisamos ter um objetivo maior. Queremos empreender por quê? Recentemente eu vi a declaração de propósito de um dos nossos clientes, que é o grupo Anima, dono de várias faculdades, donos da HSM Management. queremos transformar o Brasil através da educação. O propósito da minha empresa, eu sei que ela é pequenininha e ela não vai conseguir mover montanhas, mas é transformar o Brasil através das empresas. Queremos ajudar as empresas, nossos clientes serem empresas melhores. E aqui está nascendo uma geração que é movida a um propósito maior. Isso me dá esperança. Quando eu falo com jovens empreendedores, eu falo com muitos jovens empreendedores, eu raramente ouço deles eu quero ter uma empresa porque eu quero ganhar dinheiro. Claro, resultado, lucro é consequência natural de você ter uma paixão, de você querer agregar alguma coisa, mudar a vida das pessoas, mudar a vida da sociedade. Isso vocês vão ouvir, Davi. Resultado, lucro é consequência. Ouvir isso de alguém com 65 anos não é nenhuma grande novidade, mas ouvir isso da nova geração que está vindo, isso é um grande alento. eu sei que eu tenho 18 minutos, mas eu queria passar a essência. Não quero falar por falar. para mim, a essência da mensagem é essa que eu passei. Ter um propósito maior. Alçar o olhar para além do dia a dia, para além da startup, para além do business model canvas, para além do payback, do ROI, das equipes, da estratégia de marketing, da comunicação, etc., pensar no propósito. E todos nós temos, se a gente olha com abrangência suficiente, todos nós temos os mesmos desafios, que se desdobram em coisas diferentes. Cada um pode agregar em algum aspecto da vida das pessoas ou da vida do planeta como habitat para nós, de tal forma que ele vai deixar o seu ambiente, o pedaço que ele contribuiu, melhor do que ele encontrou. Porque até agora, e eu vou finalizar dizendo o seguinte, até agora o que nós fizemos, nós, quando falo minha geração, gerações próximas da minha geração, foi fazer negócios ganha-ganha. Ouviram essa expressão? Todo mundo ouviu falar de negócios ganha-ganha? Eu gostaria de obter de todos vocês um compromisso que a partir de agora, a partir desse momento, ninguém mais vai falar jamais eu fiz um negócio ganha-ganha. Por quê? Porque negócios ganha-ganha significam automaticamente que quem não está presente está perdendo. Ah, vamos lá, vamos fazer ganha-ganha e o planeta que sempre está ausente das negociações QSF. Então vamos a partir de hoje falar somente de negócios ganha-ganha-ganha, onde todo mundo tem que ganhar. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. a partir de hoje de novo. Obrigado. Para mais